Vamos acionar, Patrícia Piazza chegando agora, lembrando pra você que está acontecendo um mutirão aí no setor Morada do Sol, região noroeste de Goiânia, com mais de 130 serviços. Quem vai trazer detalhes e informações é a Patrícia Piazza. Patrícia, boa tarde pra você. Oi, Luares, boa tarde pra você, pra todo mundo de casa mais uma vez. Olha só, aqui, Luares, a partir de hoje já está funcionando o gabinete do prefeito, um gabinete itinerante. Durante toda a semana, esses despachos serão feitos daqui. Agora, sábado e domingo, tem o mutirão aqui na Praça da Feira, Avenida Mangalô, setor Morada do Sol. Quem vai dar todos os detalhes pra gente é ele próprio, prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Prefeito, boa tarde pro senhor. Conta pra gente como que vai funcionar esse gabinete, a população inclusive já está sendo atendida aqui e também os detalhes do mutirão. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Piazza, boa tarde, Luares e a todos da TV Record. Gratificação poder estar aqui hoje atendendo a população frente a frente. Hoje nós estamos dando prioridade, aliás, toda durante a semana, dando prioridade à própria população de ser atendida por ordem de chegada. Estou aqui desde as sete da manhã, já estive aqui às sete da manhã, voltei no gabinete, não passo, voltei pra cá e estamos atendendo a população. Porque é isso que é o mutirão. O mutirão resume em estar perto das pessoas, é trazer a prefeitura pra perto das pessoas. E mais que é justo, a prefeitura está aqui, o prefeito também, juntamente com o seu secretariado, para estar ouvindo a população. Nós iniciamos hoje o atendimento e nos dias 16 e 17, sábado e domingo, é o dia que nós estaremos toda a prefeitura, todos os órgãos da prefeitura, são 27 secretarias, mais de 30 atendimentos, serviços prestados às pessoas. E temos a certeza que isso é importante, por quê? Primeiro, começando pela saúde. Todos têm acompanhado o programa que nós criamos, Saúde Mais Pés de Você, aos sábados, por regiões diferentes. A média de atendimento só pra saúde nesses dias, nesses serviços prestados, é de mil atendimentos. Média de mil atendimentos. Batemos o recorde no Real Conquista com mais de 1.200 atendimentos em um único dia. E aquele lado lá, como vocês podem ver, todas aquelas tendências, só que a lateral é somente pra saúde. Mamografia, exames de eletrocardiograma, pessoas consultas diretas que estaremos aqui fazendo com a população. Isso é importante por quê? Como é que nós observamos isso? Justamente no programa Saúde Mais Pés de Você. A necessidade das pessoas terem a saúde perto dela, os médicos estarem atendendo, a equipe da saúde atendendo. Então, resolvemos trazer pro mutirão essa novidade que toda a nossa equipe da saúde estará atendendo aqui. As pessoas que, por exemplo, como nós tivemos Saúde Mais Pés de Você, tivemos as pessoas sendo atendidas com consultas já marcadas. E aquelas que chegavam já pra marcar consultas ou exames também já marcados, como as pessoas que chegavam esporadicamente pra poder fazer também os seus exames. Então, a saúde vai estar bem alinhada com a população. Com certeza, equipes da saúde já estão ligando para as pessoas da região que têm exames marcados ou consultas marcadas, já poder estar aqui na sexta-feira, perdão, no sábado e também no domingo. No sábado, a partir das sete da manhã e domingo também a partir das sete da manhã. O gabinete como está funcionando? Qualquer pessoa que tenha uma demanda, um pedido, pode comparecer? Pode, chega aqui. Temos a pessoa, os nossos assessores que estão já programando, é por ordem de chegada. E a partir das sete horas da manhã, todos os dias de hoje até domingo, estaremos atendendo toda a população. Vamos aproveitar pra fazer o convite, então, pro pessoal aqui da região, da Mangalô, né, de todo o setor morado do chão, dos bairros próximos também, faz o convite. Todos estão convidados na região noroeste para estar aqui conosco, né. Todos os dias estaremos aqui, a partir de hoje, sete da manhã, atendendo a população, frente a frente. A população quiser ter alguma demanda para resolver na sua rua, no seu quarteirão, no seu bairro, na sua região aqui do noroeste, nos procure aqui, venha falar diretamente conosco, para que nós possamos ouvir as suas sugestões ou as suas necessidades e estarmos dispostos em executar os serviços que são prestados pela Prefeitura. Lembrando, aproveitou a oportunidade que só aqui na região teremos já 11, já temos 11 quilômetros de novo asfalto, só na região noroeste. Já está programada, foram pedidos da população que chegou até nós e já temos aí 11 quilômetros. Pode ter mais? Claro. As pessoas solicitando aqui, nós iremos colocar no nosso cronograma o asfaltamento aqui na região noroeste. Esse tipo de mutirão será levado para outras regiões também? Sim, também. Esse é o primeiro de muitas regiões, né. Cada mês, a ideia é que cada mês teremos aí os mutirões e até no final de semana agora, nós estaremos anunciando então o próximo bairro, a próxima região, na verdade, onde estaremos fazendo esse mesmo mutirão, atendendo sempre na semana que antecede o mutirão, a Prefeitura de Goiânia, o gabinete do prefeito e secretário estarão nesse lugar também. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Está aí, Oluares, esse é o momento, né, você que é da região noroeste, quer trocar uma ideia, quer bater um papo, trazer sua sugestão, sua reclamação também, o gabinete do prefeito está aqui aberto na Praça da Feira, Avenida Mangalô, setor Morada do Sol. E no sábado e no domingo tem mutirão com muitos serviços aí prestados à população. Eu volto com você. Obrigado, Patrícia, obrigado, prefeito, aí trazendo a informação.